Olá a vocês! Muitos pais decidem comprar imóveis em nome dos filhos. São duas as situações que levam os pais a adotarem este procedimento. A primeira é quando querem garantir a eles uma moradia para o futuro. E a outra possibilidade é para proteger o patrimônio da família. Respondendo a pergunta de um seguidor, digo que é possível sim fazer a compra de imóvel em nome de filho, inclusive menor de idade. Contudo, existem alguns cuidados que se deve ter antes de tomar essa decisão. A resposta a esta dúvida é o tema do vídeo de hoje. Sou Issa Araújo, advogada. Sejam bem-vindos ao canal. A compra de bens imóveis em nome de filhos ou filho pode ser feita e é recomendável que comunique ao vendedor que o imóvel está sendo adquirido em nome do filho ou filhos. Como mencionei no início, a compra também pode ser feita em nome de filhos menores de idade, sem nenhuma renda. Independentemente da pessoa, o ato será considerado como doação. Ou seja, é a doação de recurso para que outra pessoa compre o bem. Também na escritura de compra e venda é necessário constar que o imóvel está sendo adquirido em nome dos filhos, com a doação de recurso dos pais. Esse tipo de aquisição dos pais em nome dos filhos é considerado por lei como doação. Assim estabelece o artigo 538 do Código Civil, que assim diz, considera-se doação, contrata em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Bens ou vantagens significa que pode ser quantia em dinheiro, bem imóvel ou imóvel. Depois de realizado o contrato, deve-se lavar a escritura e registrá-la no cartório de registro de imóveis para garantir a propriedade dos filhos. Mas é importante, por exemplo, ter em mente que para realizar a compra em nome de um filho, deve ser respeitado o direito à herança de todos os demais filhos. Se tiver dois ou mais filhos e fizer a doação do imóvel somente a um deles, deve ter cautela de fazer uma doação no mesmo valor aos demais, para igualdade de partilha e evitar discussões jurídicas entre os herdeiros após a morte do doador. Existem vantagens e desvantagens. As vantagens desse procedimento é a economia que fará, pois os custos com a doação são menores do que com o inventário. E também porque na doação em vida, em regra, os herdeiros não precisarão mover a ação judicial ou ter novos gastos com cartórios e registros, pois já terão recebido seus imóveis quando ocorrer a morte dos pais. Também existem desvantagens em colocar imóvel em nome de filho, principalmente menor de idade. Uma delas pode ocorrer quando, por exemplo, os pais desejarem ou precisarem vender o imóvel, uma vez que será necessária a autorização judicial. E a segunda desvantagem é o pagamento de dois tributos no mesmo momento. O ITCD, Imposto Estadual, quando se faz doação. E o ITBI, Tributo Destinado ao Município, cobrado quando se registra o bem. Respondendo à dúvida do inscrito, espero também ter ajudado a vocês. Peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.